Nós nos preocupamos tanto com o que comer, o que não comer, e não nos preocupamos com aquilo que sai da nossa boca. Se você tem hábito de falar palavrão, peça perdão para Deus e mude, porque da sua boca deve sair beleza. Ao invés de você xingar, ofender, magoar, abençoe. Não é fácil não, mas abençoe. Olhem o que Tiago fala no capítulo 3, no verso 11, é uma pergunta. Pode uma fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amarga? Como é que você está aqui na igreja, eu me reino a Ti, eu te louvo, eu te adoro. Aí segunda-feira você está, vai para o inferno, filho do capeta. Como é que pode isso? Aqui no domingo, água doce, água da vida. Durante a semana, água podre, salobra. Não dá. Uma mesma fonte não pode ter esses dois tipos de água. Então, cuidado com a sua boquinha. Porque a sua boca mostra para nós que estamos de fora, aquilo que você tem no seu coração. Então, tome muito cuidado com o que você anda falando. O terceiro critério, avaliar o que você olha. Parece até aquele neto, né, das crianças. Não parece? Cuidado, olhinho que olha. Cuidado, pouquinho que fala. Cuidado, mãozinha que pega. Cuidado, pezinho onde pisa. A gente vai chegar no pé já já, tá? Mas agora nós vamos falar a respeito do que você olha. Cuidado com o que você fica olhando. Jesus, em Mateus, capítulo 5, verso 28, Jesus falou assim, ó. Qualquer homem que atentar para uma mulher, no seu coração já cometeu a tritério. Aí ele falou assim, ó. Aqui que eu coloquei, né, Mateus 5, verso 29, é parte A. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, presta atenção, irmãos, arranca-o e atira-o para longe de ti. Chegar aqui com a olho é o meu, já sei. Você andou seguindo o que Jesus falou. Então, como você não consegue controlar? Sabe o que é, pastor? É que eu não consigo controlar. Quando eu vou ver, eu estou olhando. Agora, que ele está com a olho do lado, para você não olhar mais. E é sério, irmãos. Às vezes a gente pensa que é exagero de Jesus, né? Mas leia o que é que diz o capítulo 5, verso 29, tudo. Jesus fala, é melhor você entrar com a olho no céu, do que enxergando com os dois olhos e para o inferno. Não sou eu que estou dizendo isso, nem inventando isso, não. E, finalmente, para você saber se você é íntegro consigo mesmo, avaliar onde você anda. De vez em quando a gente fica sabendo, assim, que tem irmão. Não estou acusando ninguém, não, porque eu não fico lá na porta vigiando, tá? Tem irmão, irmã, sei lá, jovem, adolescente, adulto, sei lá, vai lá no vaca louca. Onde é que você anda? É, mas tem. Eu não vou ficar lá vigiando, não. Mas sabe quem ele está te vigiando? Não é o pastor. O pastor você não precisa ter medo, porque o pastor não vai perder a noite de sono para ir lá ver se você está lá ou não. Mas tem alguém que não dorme 24 horas e ele fica tão triste quando você anda nesses lugares, porque aquilo ali é lugar de gente decente. Será que é lugar de gente decente para ir lá? Tem bebida, droga, sexo, pornografia. Só tem lixo. Quem aqui tem coragem de fazer um passeio? Vamos fazer um piquenique lá no lixão de Mojir? Quem vai ir comigo? Ninguém quer ir, ninguém é doido. Agora, os lixos espirituais andam invadindo os corações de muitas pessoas. Onde é que você anda? Com quem você anda? Lembra um exemplo que eu dei? A respeito que eu falei, isso inclusive lá na Vila Ramos. Se eu posso ir naquele cinema, não sei nem se existe ainda, ali na Avenida Ipiranga, que tem filme de sexo explícito e tem cenas de sexo ali no palco, eu posso ir lá? Posso. Mas eu não devo, porque ali é lixo. Ali só tem lixo. O que aquilo vai acrescentar na minha vida? Então, vamos começar a avaliar. Para que você seja íntegro consigo mesmo, você deve avaliar o que você pensa, o que você fala, o que você olha e por onde você anda. Faça essa avaliação hoje, a segunda área vital para a avaliação da sua integridade pessoal, da minha integridade pessoal, é avaliar se você é íntegro com o próximo. Eu preciso ser íntegro com o próximo. Mas como pastor ser íntegro com o próximo? Para ser íntegro com o próximo, fale sempre a verdade. Zacarias capítulo 8, verso 16, parte A, diz, são estas coisas que deveis fazer. Falar a verdade cada um com o seu próximo. Tem crente que anda mentindo por aí. E olha, deixa eu falar uma coisa para você. Não pense que meia verdade não deixa de ser mentira, porque a verdade ela é pura, absoluta. Não existe, por exemplo, eu acho que eu, chego uma menina, pai, eu acho que eu estou meio grávida. Tem isso? Pai, eu acho que eu estou meio gripado. Tem isso? Não. Você está com gripe ou não? Está grávida ou não? Não é? Pai, eu estou meio desempregado. se perdeu o seu emprego, perdi. Então, você está desempregado inteiro. Existem coisas que não tem meio. Ok? E a verdade é uma. porque meia verdade é mentira. Então, fale sempre ao próximo a verdade. Mas, calma, peraí, tem mais. Fale sempre a verdade em amor. Efésios, capítulo 4, no verso 15, ante seguindo a verdade em amor. Sabe, você não vai ficar falando a verdade de qualquer jeito. Pastor, você é careca e feio. Ah, isso eu sei. É verdade. Mas, você pode, ou pastor, você já foi bonito quando era josa. Você falou a verdade, só que falou em amor. Não é? Também, fale sempre a verdade em amor, porém, com sabedoria. Provérbios 15, verso 23, diz, o homem se alegra em dar resposta adequada e a palavra seu tempo com boa é. Amados, quando você fala a verdade, fale sempre a verdade em amor e com sabedoria, você abençoa a vida das pessoas. Lembram que eu até citei um exemplo de um pastor da igreja de São José dos Campos? Ele fala, não, pastor, ninguém me pergunta nada não que eu falo. Bom, nem aí. Aí a esposa dele pôs um vestido e ela foi perguntar bom resultado. Naquela noite eles brigaram. Ela chegou toda feliz assim, olha filho, comprei esse vestido, o que é que você achou? Ele falou, isso é um lixo, você vai isso daí para a igreja? Ah, para quê? O menino entrou para o parque, foi chorar, foi, briga, ao invés de abençoar, briga. Aí ele falou, mas eu sou assim, aí eu falei essa frase para ele, fale sempre a verdade, em amor e com sabedoria. É simples, né? Pessoa chega e está com um vestido feio, horrível, principalmente mulher, coloca o vestido aí. Gostou? Aí você vira e diz, você quer mesmo que eu faça? Farou a verdade em amor e com sabedoria. aliás, nem chegou nem a falar. E aí, a gente acaba não magoando, né? Então, quando a gente fala do jeito certo, com amor, quando você fala a verdade do jeito certo, com amor, você abençoa a vida das pessoas. E a terceira e última área para avaliação da sua integridade pessoal, é preciso avaliar se você é íntegro com Deus. Eu preciso ser íntegro com Deus. Mas como é ser íntegro com Deus? Primeira característica de alguém que é íntegro com Deus, libertar-se das coisas do mundo. Jesus falou em João, no capítulo 8, no verso 32, Jesus falou assim, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Irmãos, o ser humano, ele cai, ele é alvo fácil de algo chamado vício. o vício, ele põe o cidadão num cativeiro. Pode notar. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Não estou falando de ninguém porque eu não conheço ainda a fundo a vida de vocês. Mas tem gente, por exemplo, viciada em Coca-Cola. Ou pretinha gostosa, mas é pano demais, geladinha, que bem. o dia que a pessoa fica sem tomar Coca-Cola, chega a dar dor de cabeça. Ele fica em dinheiro. Se chegaram alguém em casa, cadê a minha Coca-Cola? Tá aí, briga até com a família porque beberam a Coca-Cola dele. Café. Existem algumas coisas que o ser humano é alvo de vício. Porque às vezes a gente pensa que vício é só de bebida alcoólica, de cigarro, de drogas, mas não é não. Existem muitos outros vícios. Por exemplo, novela, filme pornográfico, futebol. Tem gente que tem viciado em futebol. Ah, eu vou perder meu jogo para a igreja. Eu chego atrasado na igreja, mas meu joguinho eu não perco. Entendeu? Só a verdade pode nos dar liberdade. Sabe o que é liberdade? Liberdade é o seguinte, suponhamos que eu seja amiciado em Coca-Cola, aí eu me libero desse vício. Se eu quiser, eu bebo Coca-Cola. Se eu não quiser, eu não bebo. Isso é liberdade. Eu posso escolher. Qual é o último sabor? Alguém lembra? O último sabor do fruto do Espírito? domínio próprio. Alguém lembra? Domínio próprio. O que é domínio próprio? Eu digo o que eu quero e o que eu não quero. Sou eu quem decide o que eu quero e o que eu não quero. Não é o vício quem vai fazer isso. E quando eu me torno viciado, eu não consigo tomar a decisão certa. Porque eu estou preso, amarrado. Aí Jesus me liberta. Porque quem é a verdade? quem? Jesus. Por isso que ele falou e conhecereis a verdade. Em João capítulo 14 verso 6 Jesus diz o que? Eu sou a verdade. Se conhecer Jesus, ele pode te libertar. Ele tira todas as correntes. Para ser íntegro com Deus é libertar-se das coisas do mundo. A segunda característica de quem é íntegro com Deus é ser transformado. Romanos capítulo 12 verso 2 a parte A Não vos conformeis com este mundo mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha é interessante que aqui tem três palavras bem fortes conformar transformar e renovar. São palavras bem fortes. conformar significa adquirir a mesma forma de conforme não é assim que fala traga-me uma carta conforme este modelo conforme tem que ser neste modelo aqui. Pegue esta carta e transforme numa pregação. Pegue esta pregação e renove. vocês viram? Dá pra você entender as diferenças que existem? Então, olha eu sou íntegro com Deus quando eu sou transformado eu não me conformo nem com padrões internos nem com padrões externos mas eu sou transformado não tem um hino que diz Jesus Cristo na dor meu viver não tem? É isto que é ser transformado é mudança de vida é renovar a cada dia eu conheço um irmão faz um tempo já que não tenho notícia dele mas ele já está com mais de 90 anos mas ele tem uma mente que ele mesmo fala pastor eu sou renovado pelo Senhor a cada dia é lindo isso ele aceita as transformações do mundo ele não aceita as conformidades do mundo mas ele aceita ser transformado e ele se renova a cada dia terceira para ser íntegro com Deus é preciso ter um coração convertido lembra o que eu falei guarde o teu coração e agora aqui o que a gente está dizendo é que o coração ele deve ser convertido Jeremias capítulo 24 verso 7 Deus faz uma promessa dar-lhe coração para que me conheçam porque eu sou o Senhor irmãos hoje até pela manhã nós estávamos falando ali na classe dos homens que foi o desafio o que significa orar sem cessar então muitas coisas foram faladas aliás não dá para ficar orando todo o tempo enfim quando Deus habita no meu coração ele quebranta meu coração Deus diz que ele se agrada de um coração quebrantado muito mais do que sacrifício eu posso mandar matar mil bois e oferecer para o Senhor mas se o meu coração estiver duro que inclusive esse foi até o tema hoje são jovens e adultos o culto de Caim e a oferta de Abel Caim chegou lá com aquele coração nem aí com Deus tratando Deus como se fosse igual a ele pegou lá um fruto qualquer e foi lá e ó tá aí ó se quiser e Abel não Abel pegou o melhor que ele tinha o melhor e falou Senhor eu te ofereço o meu melhor qual foi o culto que chegou ao céu o de Abel ou o de Caim qual foi o de Abel por que será por causa do coração amados muitas vezes a gente se reúne aqui para prestar um culto a Deus mas com um coração duro Deus pede que cada um de nós converta o seu coração ele é uma promessa que ele faz em Jeremias olha dar-lhe coração para que me conheça não é ouvir falar de Deus mas é conhecer o Deus de verdade esse é o verdadeiro propósito quando Jesus falou em Mateus 16 18 que ele disse assim Senhor Senhor